Tcharam! Pessoal, olha aí, ó. Homem de Aço 2, com Henry Cavill. Então, vai ter continuação do Superman 2. Vai haver continuação. Estão procurando escritores para fazer o roteiro do Superman 2, para daí, então, começar as filmagens. Olha aí, pessoal. Superman e Henry Cavill. Já foi confirmado em Adão Negro, pós-crédito. E aí, agora vai voltar mesmo com tudo. E imagina só, pessoal, ser o Brainiac. Provavelmente vai ser o Brainiac o inimigo do Superman. Olha aí, essa imagem ilustrativa. Próxima notícia. O roteiro do The Flash 2. Já está escrito. Mal saiu, quer dizer, vai sair ainda. Vai sair ainda o Flash, o primeiro, né? Onde vai ter o Ben Affleck como Batman, né? Vai voltar. Provável também o Batman Michael Keaton. Porque ele vai para outra terra paralela. E daí já tem, daí, o Flash 2 e está escrito, pô. E teremos Galgador. Roteiro da Mulher Maravilha 3. Sairá em breve. Altas Mulher Maravilha. Top. E quem curtiu The Batman, Matthew Reeves, está trabalhando em The Batman. E também em filmes ambientados nesse universo do The Batman. E olha aí, pessoal. The Rock. Quero um filme Adão Negro vs Superman. Imagina um filme da luta desses dois. Eles vão ter que brigar em outro planeta porque vai destruir a terra inteira. Adão Negro vs Superman. Olha isso aí. Os caras mais poderosos da DC. Tá doido. E aí E aí E aí E aí E aí Abertura